E aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui, um checkbox, mas não é só um checkbox, é um checkbox dinâmico. A gente vai fazer um, vai codar isso aqui no React, né, de maneira que a gente vai buscar os dados dinamicamente, né, todos os dados que a gente vai renderizar aqui, e vai permitir que o usuário selecione ou deselecione dinamicamente esses dados, esses checkboxes aqui, enfim. Vai ser bem legal. Isso aqui, caso você não saiba, não é uma parte de uma série que eu tô fazendo aqui pro canal, que eu tô resolvendo um desafio de front-end, no caso esse aqui, do Ajuntos Somos Mais, se você quiser dar uma olhada lá no repositório, tá aberto lá no perfil do Felipe Fiaro, se eu não me engano, você acha esse desafio. Então eu tô pegando tudo de lá, inclusive o Figma. Bom, e sem mais delongas, vamos fazer aqui então o seguinte. Clear. Eu tenho meu projeto aqui, que eu já fiz nas outras partes, se você quiser dar uma olhada lá nos vídeos anteriores do canal aí, você vai ver, a gente já fez até até o momento. Vou dar aqui um npm run the app, pra gente rodar o projeto, e eu vou ter que ir aqui em app usuários. Então vamos lá. App usuários. Callhost 3000, app usuários. Então no último vídeo a gente fez o breadcrumb, né, e agora a gente vai fazer então essa parte dinâmica. Bom, como que a gente vai fazer isso? Seguinte. o que a gente precisa fazer? Vamos pensar em passos. A gente precisa buscar os dados que a gente vai renderizar dinamicamente aqui, renderizar, criar um componente checkbox, renderizar ele dinamicamente, e pensar na lógica de adicionar ou desadicionar, desselecionar, digamos assim, o check em função do que o usuário vai clicar. Então vamos fazer a lógica primeiro, depois a gente deixa um estilizado legalzinho. Então tá. Aqui, se a gente for ver no desafio, ele fornece as cidades, aqui são cidades, né? Oh meu Deus, pera aí. Aqui. São estados, na verdade. Ele fornece por meio desse JSON aqui, e a gente vai fazer um back-end for front-end pra formatar isso aqui no futuro. Mas no caso, o que eu vou fazer vai ser só pegar o JSON, deixa eu ver aqui se tem a cidade. Não tem a cidade. É, tem a cidade, né? Deixa eu ver aqui, location, state... Ah, tem aqui, ó. A gente vai selecionar... A gente basicamente vai criar uma lista de status. Basicamente é isso que a gente vai fazer. E depois, no futuro, a gente vai pegar isso dinamicamente dessa API aqui, mas não é pra hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ter aqui, então, um side checkbox. dynamic checkbox, que é o nome do componente que a gente vai criar, index.tsx. Vou criar aqui o componente, então, dynamic checkbox. E vamos pensar aqui em termos de interface que a gente vai precisar, então, interface, dynamic checkbox props. O que eu preciso? Eu preciso de uma lista de prop... de coisas que eu quero renderizar, basicamente. Então, eu vou pegar aqui, items. Esses items, eu vou pegar e vou tipar eles aqui também. Interface, item, porque eu vou ter que ter um id, que eu vou chamar de string, e um label, value, podia ser value, de repente. Então, eu vou chamar de label, vai ser uma string. Eu vou falar que os items aqui vai ser um array de... item, desse jeito aqui. Aqui eu já consigo, então, tipar as coisas. dynamic checkbox. Opa. Então, aqui eu vou ter que pegar e receber os items. Aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou importar import. Vou importar tudo, né? Do chakra. From chakra. Vou, basicamente, inicialmente, só criar uma vstack aqui, só pra servir de container externo, digamos assim. E aqui dentro, eu vou mapear, né? Eu vou pegar esses items aqui, items.map. Pra cada item, eu vou retornar um chakra.checkbox. Depois assim. Aí, eu preciso lembrar de fazer aqui, né? Então, aqui vai ser sempre um item único, como no caso a gente tem um id, vai ser fácil de fazer essa aqui. E, acho que aqui eu consigo, se eu não me engano, eu consigo fazer um negócio tipo assim, item.label. Se eu não me engano, eu consigo fazer isso. E aí, vamos usar esse dynamic checkbox na página de usuários, que vai ser aqui. Então, vai ser no sidebar. Então, aqui a gente vai chamar o dynamic checkbox. Aqui. A gente tem que ter uma lista de usuários, que por enquanto vai ser hardcoded, de items, no caso, vai ser os estados, né? Então, const.states. Vai ser iItem. A gente pode até pegar esse iItem daqui, ó. Exportar ele. Pra reutilizar essa interface. Então, iItem. A gente tem que lembrar de importar isso. Vai ser um array. Ok? Aqui, vai ter que ter aqui o id. Vou colocar um. Oh, meu Deus. Espera aí. Um. É... label. Vou colocar aqui para lá. Aí, depois, eu posso repetir. Vou criar três estados aqui. Três estados. Dois aqui vai ser Santa Catarina. Santa Catarina. E o terceiro aqui vai ser Rio Grande do Sul. E a ideia é que isso aqui seja dinamicamente pego de uma API no futuro, mas não agora. E aqui eu tenho que passar, então, os itens, né? Aqui. E se a gente for ver aqui, então, é localhost 3000 barra app barra usuários, se não me engano. Tá aqui, ó. Já tá renderizando dinamicamente nossos itens. Obviamente, falta estilizar isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui na nossa sidebar a gente não precisa que o fundo dela seja green. Não faz nem sentido. Vou salvar. A gente pode alinhar na esquerda aqui, então a gente poderia pegar essa dinamic box. A gente pode jogar aqui, ó. Align flex start. Mas isso não vai adiantar porque a gente tem que, peraí, vamos salvar aqui. Não vai adiantar porque a gente tem que alinhar aqui por dentro, na verdade. Então, align flex start. Vamos fazer aqui o if vai ser full. Só pra deixar minimamente organizado, aí beleza. Então, agora a gente já tem a lista de estados sendo renderizada aqui dinamicamente. Agora, a gente precisa controlar isso aqui no estado, né? E como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou vir aqui no page users, aqui no meu hook, aqui no topo da page user, eu vou criar aqui const, vou chamar aqui de state, mas não de estado, né? No caso, mas não estado no sentido de estado aqui, o nome do estado da federação, mas state no sentido de estado mesmo, né? Estado da aplicação. SetState. Eu vou começar isso aqui com o useState. Vou começar isso aqui com o estado do react. E eu vou trabalhar com o objeto, porque a gente vai ter várias coisas aqui. E aqui eu vou ter um estado que eu vou chamar aqui de selectedState. Vai começar com o array vazio. Eu já vou aqui tipar, então, const initial state. Vou transferir isso aqui pra cá. Vou falar que isso aqui é o estado inicial de tudo. E eu vou começar a tipar uma interface aqui, interface iPageUser, ou sei lá, iPageUserState. Fica bem descritivo. Aqui eu vou ter o selectedState. Vou chamar de array iItem, só pra deixar bem tipadinho tudo aqui, né? Aqui eu tenho que tipar dessa forma aqui. E aqui eu posso tipar com o generics também, embora ele já vai inferir os tipos, não tem problema em fazer redundante. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui o estado inicial. Então, os estados aqui, ó. Vou mudar, vou jogar aqui, o estado inicial. E eu vou mudar, então, a fonte de dados aqui, em vez de ser os states, os dados daqui direto. Agora, ele já tá sendo carregado aqui no estado inicial. Então, eu posso chamar aqui, ó, state.selectedState. Aliás, não. Não posso fazer isso aqui. Porque isso aqui vai ser outra coisa, né? Isso aqui vai ser os selecionados. Então, aqui, eu vou chamar de... Vou mudar o nome aqui. Em vez de só states, eu vou chamar aqui de list of states. Vai ficar bem descritivo. E aqui eu tenho que passar, né? E aqui, em vez de items, eu vou chamar de options. Vai ficar bem descritivo também. Options. E aqui eu vou mudar também. Opt. Desse jeito aqui. E aqui eu posso mudar também, options. Só pra ficar bem claro. Beleza. Aí, o que mais que a gente precisa fazer aqui agora? Eu preciso pegar e criar uma função aqui que vai permitir com que o usuário adicione... Como é que eu posso dizer? Adicione... O usuário vai ter que poder adicionar o estado dentro daqui do initial state. Basicamente é isso. que eu vou precisar fazer. E eu vou ter que receber aqui, então, um state, que eu vou chamar de ST. Or... Vamos pensar aqui. É ST. Ah, é que tá dando conflito aqui, né? Porque eu já tenho um state aqui. É... Deixa eu pensar. States. Of. Republic. Pra ficar bem descritivo. Vai ser um tipo iItem. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. SetState. É... Vou pegar o estado prévio. Vou espalhar tudo que tem no estado prévio. Eu vou chegar aqui no selectedState. Vou espalhar tudo que tem no selectedState. Então, prévio.selectedState. E vou adicionar o state of Republic. Então, essa aqui é a lógica. Mas, na realidade, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. const updatedState. Eu vou jogar isso aqui. Aqui. Na realidade, não. Não é isso que eu queria fazer. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não é isso que eu queria fazer. Eu quero fazer isso aqui só. Então, eu vou fazer um if aqui, ó. const is already in the state. E aqui, na realidade, eu vou fazer o seguinte, ó. Não vou chamar de add. Vou chamar de toggle. handleToggleState. Pronto. Fica mais descritivo, né? handleToggleState. Beleza. O que eu vou fazer aqui, então? const is already in state. Eu vou verificar, né? Então, eu vou acessar o estado.selectedState. Eu vou ver se eu acho, lá dentro desse estado, um state, cujo state seja igual a o que a gente tá tentando adicionar aqui. .id E a gente vai fazer duas coisas, né? If, se a gente já estiver dentro do estado, a gente vai remover, senão a gente vai adicionar. Basicamente é isso. Então, if, se já estiver dentro do estado, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui const updatedState, vai ser igual state.selectedState.filter. E a gente quer manter o estado .id, cujo id, né? Seja diferente do state of republic que a pessoa tá passando ali. Aqui, pronto. E aqui a gente faz um set. State. Aqui no caso... Tá, a gente vai pegar tudo que tava prévio lá existente. Vamos espalhar esse prévio. Vamos chamar lá o selectedState.se. E vamos passar aqui o updatedState. UpdatedState. Vai ficar bem descritivo. Então aqui ele vai retornar um... Ele vai basicamente eliminar aquele estado que a gente tá passando aqui. A gente vai fazer o toggle. Se não, a gente vai fazer o seguinte. É... Const updatedState. A gente pode reutilizar, porque isso aqui é escopo, né? A variável... Ela vale pro escopo, então não tem problema. .selectedState, ponto... Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar basicamente... Espalhar... State.selectedState.se E inserir no final... State of republic. Uma coisa assim. E aí aqui eu passo... Isso aqui. Pronto. .selectedState, blá 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 blá... Beleza. Então a gente meio que fez a lógica aqui... Do toggle, né? Então é só pra gente verificar se tá dando certo. Isso aqui em console.log.state. Então se a gente for ver aqui... Um inspecionar. É... Vamos ver aqui. Console. Aqui tá o estado. Selected. Tá. O que que eu tô fazendo aqui de errado? Eu tô passando como estado inicial a lista do estado. Dos estados. E não é isso que eu devia tá fazendo, né? Então eu tô fazendo errado. Tem que ser um array vazio. Pronto. Então agora... Agora se a gente der uma olhada aqui... Vai ser um array vazio. Beleza. Agora a gente precisa passar esse toggle... Aqui pro dynamic checkbox. Então vamos ver a assinatura do método. Basicamente isso daqui. Vou dar um ctrl c. Vou vir aqui. Vou tipar. Desse jeito aqui. Vou ter que aceitar então o... É... Handle.toggle.state. E aqui... Eu passo então... É... Um... Change. Se não me engano. A gente vai descobrir se é isso ou não. Ahn... E a gente basicamente vai ter que pegar aqui. Handle.toggle.state. Passando aqui o obter.id. E aqui... Na realidade eu vou obter na realidade. Passar o objeto aqui inteiro. Seria isso. Eu acho que só isso aqui já vai dar... Já vai dar certo. Vamos ver. Então eu venho aqui. Clico. Handle.toggle.nota.function. Por quê? Porque a gente não passou aqui a dependência. Então a gente tem que vir aqui também. E passar o handle.toggle. A handle.toggle. Pronto. Então agora... Se a gente atualizar aqui... É... Aqui ó. Ele inseriu no array. Santa Catarina. Se eu vier aqui... Desselecionar. Ele vai eliminar do array. Paraná. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Adicionou os três. Aqui. Vou tirar a Santa Catarina. Ficou só dois. Tá lá ó. Ele já tá... Fazendo certinho o que a gente precisa. Basicamente é isso né. Ele já tá... Já tá dando certinho o que a gente precisa. É... O que que é... Que pode ser um problema... Nessa abordagem aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Quer ver? É... Imagina que aqui no Initial State. No Selected State. Eu tenho... Como já selecionado... O Rio Grande do Sul. Então por padrão já venho selecionado. Vamos atualizar aqui pra ver. Tá vendo que... Embora tenha um selecionado... É... Aqui não tá marcado como selecionado. Inclusive ele tá tirando. Tá fazendo bug. Então a gente precisa fazer esse two-way data binding. A gente tem que pegar o dado do array. E fazer ele refletir na interface. É isso que a gente precisa fazer. Tá. Pra fazer isso. Aqui no Dynamic Xbox. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que ter uma... Uma prop aqui. Is Checked. Eu vou deixar tudo como true. Olha só. O padrão ele vai deixar tudo como true. E eu vou ter que criar uma função. Que vai verificar. Se aquele item. Com aquele id. Com aquele id. Tá dentro. Eu vou ter que comparar. Basicamente né. É... A lista de estados. Com a lista de estados selecionados. Se estiver dentro. Eu vou dizer que vai ser... Vai estar checado. Se não. Não vai estar checado. Então eu posso fazer aqui ó. Por exemplo. const. Check. Is. Checked. Eu vou receber aqui. A option. Que eu quero checar. Recebendo tipo. IItem. E é isso. Basicamente é isso. Eu vou fazer o seguinte. Return. Aí eu vou ter que... Vou ter que retornar aqui. Basicamente. Vou ter que fazer uma lógica né. Então. const. Is. Checked. Vamos deixar bem descritivo aqui. Então eu tenho que ver. Aqui na lista. Na lista dos estados. Eu vou ter que. Procurar. Ponto. Find. É... Um estado. Estado. Ponto. Id. Seja igual. Ao opt. Ponto. Id. É... Só que aqui não vai ser find. Vai ser ponto sum. Qual que a diferença? Esse aqui vai retornar um booleano né. O find. Ele vai retornar o valor encontrado. E o sum. Ele vai retornar um booleano. Então. Se tiver algum. Ou seja. Se tiver sum. Algum desses. Se. Como que eu posso dizer? Se dentro dessa lista. Um desses itens. For. Esse que a gente tá passando aqui. Ele vai. Retornar verdadeiro. Se não vai retornar falso. E se for verdadeiro. O que tá dizendo aqui. É checado né. E se ele retorna falso. Tá dizendo que não é checado. Então esse aqui vai retornar booleano. Vou até tipar aqui. E eu só retorno aqui então. Return. Is checked. Is checked. Deixar bem no. Certinho. Prop. Então tá. A gente fez aqui a função. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos aqui no. Nas props do. Vamos só ver como que é. A assinatura dessa. Dessa. Função. Tá aqui. Então eu chamei aqui. E a única coisa que a gente precisa fazer aqui agora. Vamos salvar né. Aqui a gente tem que passar então. O. Check. Is checked. A gente vai passar aqui a função. A referência dela. Aqui dentro a gente só. Executa ela então. Então a gente vai vir aqui. Check. Tem que pegar aqui das props né. Se não não vai dar certo. O. Check. Is checked. Vamos rodar ela aqui. Então deixa eu passar aqui o. Opt. Ponto. Id. Se não me lembro. Não. O que que tá reclamando aqui. Is checked. Ah. É que aqui. Como que eu posso dizer. Aqui ele tá executando né. Aqui seria como se eu executasse. Eu não quero isso. Eu quero só. Eu queria só retornar aqui. Uma coisa assim. É porque qual é a diferença. É que no onChange. Ó. Só pra mostrar. Tá conseguindo aqui. É que quando eu faço essa arrow function aqui. No onChange. Ele não vai executar na hora que a tela mostrar. Ele vai executar só quando eu clicar. No onChange. Só quando eu fizer o evento de onChange. Só que aqui. Eu quero. Já executar na hora que o elemento renderizar. Então eu não preciso dessa arrow function aqui. Eu só preciso do retorno. Poderia. Ó. Pra deixar esse aqui mais. Semântico ainda. Poderia só. Assinar uma. Uma variável aqui. Que é. Is check it. Hum. Só que daí. Não vai dar certo. Teria que ser uma coisa. Deixa eu pensar. Teria que ser um negócio assim. Tem que vir aqui. Dar um control x. Faz o seguinte. Return. E daí aqui dentro eu posso fazer isso. Então. Const. Is. Check it. Aí eu faço. Isso daqui. Aí eu passo. Isso daqui. Pronto. É isso que eu quero. Eu só quero retornar o valor. Que essa função retorna. Só isso. Eu não quero executar a função. É diferente. Isso daqui. Beleza. Só isso daqui. Acho que deve ter resolvido. Vamos reinicializar aqui nossa página. Hum. Aqui ele tá. Ele tá dando algum erro. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Consul. Log. Is check it. Tá dando três verdadeiros. Por que isso? Ah. Eu fiz errado. Aqui não é sun. Aqui não é sun. Aqui é fine mesmo. Eu tenho que encontrar um só. E aí aqui eu tenho que. Só retornar o booleano disso aqui. Então. Porque antes. Como que eu posso dizer. Eu tava checando se. Um dos três tava selecionado. E como um dos três tava selecionado. Ele tava retornando o verdadeiro pra todos. Mas eu quero só retornar pra um específico. Então o que eu vou fazer. Eu vou procurar. Nessa lista de estados aqui. Ver se tem algum. É. É. Cujo estado. Que tenha sido selecionado. No caso. Se tiver. Eu vou retornar. É. Ele vai ficar aqui. E aqui eu tô convertendo ele pra booleano. Então se eu. Se encontrar alguma coisa. Se tiver alguma coisa aqui dentro. Ele vai transformar em verdadeiro. Se não tiver nada. Ele vai transformar em falsa. É isso que eu tô fazendo. É. Vamos reinicializar aqui. Continua dando. Isso daqui. Por que será? É. Boa pergunta. O que que eu tô fazendo errado? Eu tô passando aqui ó. Option. Essa Option. Eu tô pegando ela. Ah. Claro. É que eu tô passando aqui a Option. Eu não tenho que passar Option. Eu não tenho que passar Option. Eu não tenho que passar. Eu tenho que passar o que tá selecionado no caso. Então eu vou ter que receber uma outra Prop aqui. Que vai ser o seguinte ó. É. Como que eu posso ver. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que receber aqui ó. Selected. States. Selected. Puxa só. Selected. Vai ser um item também. Vira aqui. Beleza. É porque eu tô render. Tô comparando. A lista de opções. Com a lista de. De opções né. Então óbvio que vai estar tudo selecionado. Então aqui eu preciso só passar aqui ó. Selected. E eu vou ter que passar aqui o. Ponto. Selected States. E aqui eu vou comparar em vez do. É. Em vez do Option. Deixa eu dar uma coisa aqui ó. Aqui na lógica. Vou ter que comparar isso né. State. SelectedState. Find. Ah. Não preciso nem passar aquela. Que lá. Não preciso nem passar aqui na realidade. Tá. Então vamos. Espera aí. Esquece o que eu falei. Não passa aqui mais. Não passa. É só minha lógica aqui que tava errada. Pronto. É isso aqui. Vou salvar. Vamos salvar. Agora vai dar certo. Ó. Então o que que eu vou fazer. Vamos recapitular aqui. Antes eu tava passando. Eu tava fazendo minha lógica aqui. Eu tava percorrendo a lista de opções aqui. E óbvio né. As opções todas elas. Tem todas as opções. Então eu tava marcando pra todas. Agora eu tô percorrendo. Só os estados selecionados. E ele vai ver no estado selecionado. É. Vai verificar basicamente se aquele estado selecionado tá dentro da lista ali do. Enfim. Dos estados selecionados no caso. E se tiver ele vai retornar verdadeiro. Se não. Vai retornar falso. Então é basicamente isso que tá acontecendo. Vou tirar aqui. Se eu tivesse aqui por exemplo agora. Como estado inicial. Por exemplo. Santa Catarina também. Ele já ia mostrar aqui pra mim ó. Vou salvar. Vou reinicializar. Então ele já vinculou. Já fez o 2-way data binding né. Eu tô conseguindo marcar. Tô conseguindo verificar. Dentro desses estados aqui. Quais estão contidos dentro do meu selected states. Então é basicamente isso que essa lógica tá fazendo. Tá percorrendo os estados selecionados. E vendo qual. É. Qual que tá de fato selecionado ou não. E é isso. A gente conseguiu resolver. Essa parada aqui. Ó. Então agora a gente tá com. O controle no 2-way data binding né. A gente tá. Podendo controlar a partir daqui. O estado. Mas se a gente buscar a API. E tiver já um selecionado. Ele já vai ser renderizado. Corretamente aqui. Minha cachorrinha bem louca. Beleza. É isso. É. Pra concluir aqui. Uma coisa que a gente pode fazer. É o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Papapapapapa. Eu poderia vir aqui. Em cima. Chakra. Chakra. E aqui eu vou só falar que é por estado. Desse jeito aqui. Tá ali ó. Por estado aparecendo. Aqui. Font. Wait. Volt. Talvez. Vou deixar um pouquinho mais. Sacado. Por estado. Beleza. A gente pode vir aqui também. Colocar aqui. With. Um. Border. Color. Grey. Trezentos. Talvez. Deixa eu ver. É. Trezentos. Duzentos. 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 Talvez. Duzentos. Duzentos. Uh. Border. Radius. Colocar. Quatro. Ou seis na verdade. Deixa eu ver aqui. Seis. Padding de oito. E aí. Oito eu acho que tá bonito né. Quatro talvez. Padding de quatro. Tá melhor. E aí. Aqui no template. Eu posso. Fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Subbar. 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 Posso colocar aqui ó. Um gap. De oito. Talvez. Pronto. Ele já separou um pouco mais ali. Só que oito tá muito né. Vamos colocar quatro. Pronto. Já resolveu aqui então. A questão dos nossos estados né. Ah. E aí. A gente conseguiu resolver aqui. É. Essa questão. De selecionar. Ou não selecionar. Os itens aqui dentro do Array. Fazer o to do to wait and the mining. De uma forma bem dinâmica. Bem flexível e escalável. Mais pra frente eu posso fazer. Essa. Funcionalidade extra aqui de virtudes. Nível de mais voltura. Quando a gente for buscar esses dados diariamente no API mesmo. Mas por enquanto. Isso aqui tá mais que o suficiente. E aí. Você gostou? Se gostou dá um joinha. Dá um like. Se inscreve aí. E é isso. Nos vemos no próximo. Falou. Valeu. Tchau, tchau.